Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas, alto astral e artes na sua Rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Mediunidade com Jesus, ajudemos a vida mental. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Um leve perfume de flores, momento de oração mental, acepsia, abnegados benfeitores, labor a sombra do amor de Maria, unidade a meia-luz. Enfermeiros, mateiros, lanceiros, soldados, fraternidade com Jesus. Pronto atendimento, hospital preparado, mãe das mães, intercedei por nós. Medianeiros, dialogadores, sustentadores, sofredores, sob as bênçãos do Senhor. Música Sobre as bênçãos do Senhor Lendamos glória ao Pai eterno Não há alegria maior para o céu Que esvaziar o inferno Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas Lágrimas secarão Hoje um umbral de aflições irá se abrir Muitos se levantarão Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade Quem busca a renovação Vai libertar da dor, da teia, da maldade Muitos de nossos irmãos Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Boa vontade aos homens Pra sempre que assim seja Teu é o reino Todo poder e amor A majestade, a glória Pra sempre que assim seja Que assim seja Mediúnica Faixa do álbum Brilhe a vossa luz Vem do mais além Vem trazer a paz O bem Vem que traz os montes Mostrar novo horizonte Vem nos dar certeza Da nossa fé Vem nosso irmão Onde estiver Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Chico Homem Amor Chico Amor Amor Do Senhor Ele É o discípulo De Jesus Ele Traz a paz O amor A luz Quantas lágrimas Enxugar E enxugou E com suas lágrimas Quanta gente consolou Chico Xavier Chico Xavier Chico Homem Amor Chico 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 Amor Pra você Mas Eu não tenho Esse dom Pega um violão E nasce Uma canção Meu amigo Deixe estar Que em algum lugar Alguém possa Fazer poemas Ou orações O que eu quero é te amar Irmão E Quem sabe Outro dia Além do arco-íris Muito Acima das estrelas Onde o azul É mais azul Minha voz Se junte A outras vozes Num coral de luz Do infinito Então Meu pobre coração Esse coração Que você ensinou A existir Possa lhe agradecer Sem precisar Escrever Coisas que só o amor Consegue dizer Chico 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 Xavier Deus o abençoe Onde estiver Chico 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 Xavier Deus o abençoe Elizabeth Lacerda Onde estiver Tributo a um amigo Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram Como arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba rádio underline RJ underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo que acontece por aqui Além de assistir as lives dos seus programas favoritos A hora que quiser Segue lá A hora que quiser Amém. 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 A Natasha Mequena, Ave Maria, Ivonete Valente, Pão da vida, luz do mundo, Ele veio. Tinha um olhar quente e profundo, E solene tinha voz. Ele veio. Mãos vazias desarmadas, Sem escudos nem espadas, Só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina. E as nuvens mais escuras, Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, E tirou a nossa calma, Mas nos trouxe a sua paz. E as nuvens. E as nuvens. E as nuvens. E as nuvens. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina. E as nuvens. E as nuvens mais escuras, Ele desfaz. E nos últimos dias acontecerá, Diz o Senhor, Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, E os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos 2,17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, Filhos da Mesopotâmia, Da Frígia, Da Líbia, Do Egito, Cretenses, Árabes, Partos e Romanos Se aglomeravam na praça extensa, Quando os discípulos humildes do Nazareno Anunciaram a Boa Nova, Atendendo a cada grupo da multidão Em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria Invadiu o espírito geral. Não faltavam os céticos no divino concerto, Atribuindo a loucura e a embriaguez A revelação observada. Simão Pedro destacava-se E esclarece que se trata da luz prometida pelos céus A escuridão da carne. Desde este dia, As claridades do Pentecostes Jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, Os discípulos eram frágeis e indecisos, Mas, desta hora em diante, Quebram a influência do meio, Curam os doentes, Levantam o espírito dos infortunados, Falam aos reis da terra Em nome do Senhor. O poder de Jesus Se lhes comunicar as energias reduzidas, Estabelecer-se a era da mediunidade, Alicerce de todas as realizações do cristianismo Através dos séculos. Contra o seu influxo, Trabalham até hoje os prejuízos morais Que avassalam os caminhos do homem, Mas é sobre a mediunidade e gloriosa luz dos céus, Oferecida às criaturas no Pentecostes, Que se edificam as construções espirituais De todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, E é ainda ela, Que dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, Ressurge no espiritismo cristão, Como a alma imortal do cristianismo redivivo. Aquele que sente Percebe num grau qualquer A presença de espíritos Não importa sua fé É por este fato médium Seja ostensivo ou não Filho da misericórdia Sopro de renovação É mensageiro É mensageiro É mensageiro Claridade prometida Sobre a escuridão da carne Veio a luz de Pentecostes Era da mediunidade O espírito sopra onde quer E ninguém sabe de onde vem Nem pra onde ele vai Os resgates que ele tem Imortalidade Amor entre dois mundos Carta viva de luz De Jesus para os homens Com o patrimônio da certeza Ostensiva sem ser ostentada Pois não é nem arte nem talento É tarefa santa delicada Ferramenta que o mau uso Leza a alma e jaz enferrujada Simbem de Jesus Simbem de Jesus O Cristo de Deus Gloriosa luz Qual prometeu Qual prometeu Todas as nações Sonhos 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 Vizontes Espiritismo Espiritismo Cristão Eis o Cristo em profusão Outra vez Outra vez Outra vez Música Música Entre dois mundos Obrigado pela gostosa companhia Querido ouvinte E até o próximo A Música Espírita está no ar Você ouviu o programa Você ouviu o programa A Música Espírita está no ar Com Carlinhos Conceição Música 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 Música